Oi gente, hoje aqui estamos, vamos fazer a minha unha. Oi gente, vamos aqui olha, vamos fazer a unha da Gabi, hoje vou ver se faço a minha na mão que já tá horrível. Então repara no meu rosto porque eu tô breaking up. Hoje aqui tá nublado, né Gabi? Hoje aqui tá bem nublado, já choveu, já choveu bastante, você tem que pegar uma daquelas câmaras que é mais fácil. Então a gente agora tá aqui, Gabi tá dirigindo, nós temos que fazer isso aqui rapidinho. Ah, e outra coisa também que a Gabi vai fazer, gente, saindo daqui, vai lá na loja que ela tem desconto, né, de cabeleireiro, comprar tinta porque, olha já, tem que pintar meu cabelo, né Gabi? Tem que pintar meu cabelo hoje, porque amanhã ela já vai pra escola de novo. sábado tem festa, que como sempre, né? Tem quem? Tem o batizado da Lia. Temos que editar. Mas é isso aí, então é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, mais uma vez, Gabi pintando meu cabelo, mas vai ser lá em casa. Nós já estão chegando, eu tenho que dirigir com o Dom Toretto, vocês conhecem Dom Toretto? Ok? Vocês já assistiram Fast and Furious? Sim, filme. Eu tô dirigindo nem aqui. Nós já estão chegando aqui na nossa manicurezinha. Que é pertinho de casa. É pertinho de casa, da 9.7. Mas a gente, como sempre, tá atrasado, não sei porquê. Eu sei, minha vida inteira achou que tá atrasado, não sei porquê. Agora deu. Se esse carro tá na minha frente, esse bosta de caminhonete. É aqui, ó, no Island Vista. Aqui tá marcando 4 minutos. Esse condomínio aqui de trailer, ele é bem grande, né? Gente, olha, quando chove fica tudo verdinho. Mas, olha, o calor lá fora, tá bastante. Bastante calor. É suportável. É. Tá muito calor. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aqui agora. Aí, na hora que tiver pronto a unha da Gabi, ou quando a gente chegar, a gente grava mais. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. É isso. Dá tchauzinho, Gabi. Precisa de código? Ai, eu não. Sim. Precisa. Acho que sim, peraí, deixa eu ligar pra ela. Já volto com vocês. Oi, gente. Olha nós aqui de novo. A mim, com a minha cabeleireira preferida, que hoje ela vai pintar o meu cabelo de novo, que já tem dois meses que a gente não pinta nem ali. Como que a cabeleireira preferida é? Eu devo de ser a única. Você é a única. Por enquanto, já tem dois meses que a gente não pinta. Aí, ela vai pintar porque, né? Dois meses? Já quase dois meses. E a gente vai pintar porque não foi pro meu birthday? Foi. Junho. Então, junho. Desde junho. Junho tem um mês e meio. Um mês e meio. Aí, a gente vai pintar porque você já viu, né? Nós temos festa no fim de semana e eu não posso ir assim. Com meio cabelo branco, com meio louro e com meio preto. Ó, gente. Ó, não tá branco. Tá bem branco. Daí, eu vou tacar a tinta da Red Can. Vai colocar... Você não vai tacar, não. Pelo amor de Deus, você tacar. Ela vai colocar tinta... Uma tinta boa que tem aqui, da Red Can. Como ela tem bastante cabelo branco, vou começar aqui na frente. Daí, eu vou pra trás. Nas raízes. Daí, eu vou colocar tudo pra baixo porque ela tem um pouco de vermelho. E aqui tem um pouco de loiro. A gente tá tentando tirar o vermelho. Pra não tacar a quem fala lightener, que é o bleach. Pra não colocar. Vocês falam bleach em português? Descolorante? Descolorante, é. Pra não usar isso, eu vou fazer isso pouquinho a pouquinho, porque ela não quer bleach. E eu não quero usar o descolorante. Mas ela tem o cabelo bom e eu acho que vamos tentar colocar o cabelo dela com o set, que é tipo entre dirty blonde com light brown. É que a gente tá tentando clarear, né, meu cabelo. Ela vai colocar mais ou menos um loiro escuro. Dirty blonde. Dirty blonde. Um loiro escuro com... Com o quê? Dirty blonde. Só o dirty blonde? Tipo com mel. É, tipo um mel. Cor mel. Então, a gente vai fazer isso daí. A gente vai mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho. Mas eu queria mostrar pra vocês que não deu tempo, né? Aquela hora que a gente fez o vídeo. Que não deu tempo da gente gravar lá, porque a gente não podia gravar lá. Só isso. Aí ela fez a unha, né? Fez a unha. Mostra a unha do pé, Gabi. Não. Ela fez a unha. Ficou bonitinho. Do jeitinho que ela gosta. Uhul. E é isso. Então, ela vai estar dividindo aqui o cabelo agora. Daqui a pouco ela vai misturar as tintas. Aí a gente vai mostrando... Vai mostrar como ela misturou na tinta. Daqui a pouco a gente volta. Olha pra baixo. Voltando aqui rapidinho. Tá? Voltando aqui rapidinho, pessoal. Agora a gente vai mostrar ela misturando a tinta. E isso aqui é uma... Uma balança. Ela tem as gramas. Quantas gramas? Ela tem quantas gramas que ela vai pôr ali. E aqui é a balança, ó. Eu não vou coisar, não. Mas você fala quantas gramas, mais ou menos, que deu aí. De uma tinta. Quantas gramas você vai pôr? Quarenta. Quarenta gramas. Dessa tinta número sete. Essa aqui, ó. N e N. Da Redken. Vamos ver como é que vai ficar. Quarenta. E quantos de... De água oxigenada? Também quarenta? E também quarenta de água oxigenada. Quarenta gramas, né? Vinte volume. De vinte volume. Quer cheirar? Não. Não quero cheirar. Credo. Então, o total aí do peso vai ser oitenta? Sim. Ah, né? Quarenta e quarenta tem que dar oitenta. Oitenta gramas. E vamos misturar. Agora começa a misturar, assim. Agora é isso. Agora vamos misturar com o fuêzinho dela. Olha lá. Misturando. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Tem que tirar todas essas bolinhas. Ah, tá. Tem que misturar bem, né? Eu vi um vídeo. Um guê tem um mochino, assim. Ah, um drill pequenininho, né? Tipo, pra misturar bolo, né? É, a gente pode ver se acha um mini por aí. Se você quer comprar pro meu aniversário. Já tá pedindo presente de aniversário, porque o aniversário dela é mês que vem? É isso. Tá vendo como que fica bem cremoso, não tem aquelas bolinhas? É. Tem que ficar assim. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta. Então, pessoal. Agora aqui ela tá começando já a pintar o meu cabelo. Começando aí, ó. Mostrar pra vocês. Ela pintando o meu cabelo. É isso aí, ó. Mudou de pincel. Por que você mudou de pincel? Muito grande. Ah, muito grande. Beleza, então. Aí ela vai pintar aqui. Quando tiver tudo pintadinho, a gente volta. Senão vai ficar aquele vídeo muito grande, chato, né? Falou, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. E aqui estamos, gente. Não sei que cor está. Não sei. Meu Deus. Será que tá muito claro? O que você acha, cameraman? Ela falou que tô loira. Será? Não quer ficar loira, não, Gabriela. Gente, então é isso aí, ó. Tá vendo? Já terminou aqui de pintar, né, Gabi? E quanto tempo eu tenho que esperar pra me lavar, Gabi? Uma hora. Uma hora? É, pra clareir bem aqui, ó. Não, não. Não precisa ser uma hora. Uns 40 minutos tá bom. Aí depois eu volto. Depois de lavadinho. Dá uma secadinha pra poder ver a cor. Aí eu volto. Será que vai ficar muito claro? Acho que não. Acho que não. Vamos ver, né? É isso aí, pessoal. Depois eu volto. Só voltei aqui rapidinho pra mostrar aqui um segredinho. Não é segredinho. Acho que todo mundo sabe disso. Gabriela gosta muito de usar as toalhinhas umedecidas pra poder limpar. Pra limpar o pescoço, limpar a orelha, limpar a testa. Mostra o wipes, como que limpa bem, Gabi. Mostra o wipes. Vou mostrar na testa. Não, só mostrar. Ah, porque aí não tem muito? Tá tirando as cracas, Gabriela? Tá bom sim pra deixar. Essa blusa é velha. E aí, ó. Eu não sabia que eu ia dizer isso pra ela. Eu deveria ter falado isso. Eu não tinha falado isso. E aí? E aí? Tá vendo? Deixa eu ver. E aí, gente? Gente, olha o tempo. Você tem que olhar pra mim. Ô, gente. Mira, Gabi. Mira, Gabi. Até que eu não fiz muita sujeira, não. Porque eu sou profissional. É? Não sabia. Pra que eu tô mandando você pra escola? Pra você ser uma grande profissional, se Deus quiser. Tá vendo, gente? Limpa tudo, olha. Olha, que beleza. É isso aí, pessoal. Eu acho que essa cadeira não aguenta esse cachorro. Cadê ele? Ele tá aqui nas minhas pernas. Ele tem problema de ficar longe de você. Você deixa ele o dia inteiro sozinho quando você vai pra escola? Não, é fino. Ele fica sozinho e sem você, ele fica sentindo falta. Por isso. Ele gosta muito de você. Bom, obrigado a muito. Agora você me lembra, mas você me lembra. Você me lembra. É isso aí. Tá vendo? Tudo limpinho. Agora eu vou esperar daqui a pouco e eu vou... Lavar. Daqui a pouco eu não tô. Olha, gente, os resultados. Olha isso. Encontra o Grace. Nada de Grace. Nada de cabelo branco. Oh. Nada de cabelo branco. Ó, tá tudo combinado, ó. O que vocês estão achando? Eu acho que ainda ela tem pigmento vermelho, porque ela já vem quase dois anos tacando vermelho na cabelo dela. E as pessoas que sabem, é muito difícil pra tirar esse pigmento. A não ser que a gente... Ao não que seja, que coloque o Grace. Descolore tudo. Mas não tá feio. Eu acho que não. Até parece que tá um pouco ruivo. Mas eu gostei, né? Ficou tipo, parecendo luzes, né? É, ficou muito legal, gente. Ficou parecendo... E ó, sem escova. É um escova assim, rapidinho que a gente fez. Só secou. É, só secou. Olha pra trás. Olha, gente. Olha. Nossa, ficou muito bom, mãe. Sério. Tá cheiroso. Olha o cheirinho de perfume de bebê. Perfume de bebê? Da Natura. Mamãe e bebê, tá um cheirinho gostoso. Né? Porque eu sou bebaca. Porque eu sou bebaca. E aí, pessoal? Isso parece muito legal, né? Ficou muito bom. Ficou muito legal. Tipo, não tem cor de mistura. Tipo, é tudo uma cor agora. Porque antes, tinha quatro cor. E aí, gostaram? Que tal o final? É isso aí, pessoal. Recomendo. Recomendo essa cabeleireira aqui, ó. Qualquer coisa, é só ligar e marcar. Falou? Beijos. Olha, não se esqueçam. É também. Não esquece de deixar seu joinha aí, tá bom? Inscreve no canal. Tchau. Tchau. Go, Gabi. Oi, Fendi. Eu não consigo ver, mamãe. Oh, hold on. Olha aí, set. Go. Fendi, eu lost my comb. Eu já encontrei. Look over and sniffing my toes. This is my hairdresser. Essa é a minha cabeleireira, gente. Eu tenho que ficar assim, ó. Porque senão, eu vou ficar sem pescoço. Ela vai quebrar meu pescoço. Go. And we are on. Oi, galera. Oi, galera. Estamos aqui de novo pintando o meu cabelo com a minha cabeleireira preferida. Que é a... Pronto que ela foi. We got a dog attack. O Beto vai atacar. O Beto vai atacar. Para, Beto vai atacar, gente. Desculpa aí. Vamos começar de novo isso aqui. Mas eu vou chucar minhas costas. Oi, eu got a pig. Oh, pig. What the freak? I got my bag. I got my bag.